Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos e criadora do curso Ateliê do Crochê. Meus amores, hoje nós vamos para mais um desafio aqui do nosso grupo no WhatsApp, Vitrine do Crochê, tá? Onde nós temos desafios mensais, tá certo? E se você quiser participar deste grupo, você envia um e-mail pra mim, esse e-mail que tá aí na tela, que é leilamatoscrochê, arroba gmail.com. Me envia lá o seu número, o telefone e a cidade de onde você é, tá certo? Que eu te adiciono lá no nosso grupo lá. Ainda tem vagas, tem poucas vagas, mas ainda tem vagas ainda. Então, corre lá se você quer participar. É um grupo de desafios, onde nós conversamos, postamos nossas peças, mostramos nosso trabalho. E ali conversamos e trocamos ideias também. Uma ajuda a outra. Então, se você tá aprendendo crochê agora, então você tá convidado a fazer parte desse grupo. E se você já faz crochê há muito tempo, assim como eu, você também está convidado a fazer parte desse grupo. E assim você ajuda outras pessoas também lá dentro do nosso grupo. Nós lançamos desafio mensal. Sempre são peças aqui do canal, aqui. E este mês, eu vim... Esse desafio agora, eu vou... Dois desafios que estão acumulados, que eu não havia feito vídeo ainda. E eu vou colocar esses dois desafios juntos, tá bom? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui as peças, tá? Que eu tenho elas prontas aqui comigo. Mas, antes de tudo, eu vou te dar um presente. Que é o link do meu curso Ateneia do Crochê. Com um super desconto, que eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Você vai lá no primeiro comentário e confere o super desconto. Mas, corre. Porque são poucos cupons que estão liberados. Combinado? Corre lá. Tá fixado no primeiro comentário. Então, o nosso desafio do outro, do mês de maio, foi este biquinho aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. É um bico que eu vendo bastante. E eu trouxe esse desafio aqui pra vocês, aqui, ó. Pras meninas lá do grupo, pra fazer este bico maravilhoso. E elas fizeram. E é um bico que vende bastante. Que dá uma lucratividade bacana aí, tá bom? Então, esse foi o desafio do mês de maio. Do mês de junho, é este tapete lindo aqui, ó. Super econômico. Lindo. Que dá pra você usar as sobrinhas de fio aí. E fazer belas peças. Fazer parzinho. E vender esses tapetinhos como pares também. Tá bom? Esse aqui, essa teve um desafio. Dois desafios. Teve duas meninas que entregaram, tá? E no nosso grupo, não é obrigado a todas participarem do desafio. Porque muitas de nós somos mulheres. E temos marido, filho. Trabalhamos em outros empregos. Temos nossas encomendas no crochê. Então, às vezes, não temos o material. Então, não é obrigatório você fazer o desafio. O desafio, sempre eu trago uma peça econômica e fácil de vender. Pra ajudar as meninas que estão ali no grupo também. Pra ter ideias, tá bom? Então, se você quiser entrar no grupo e, por exemplo, Ah, Leila, esse mês eu não quero participar do desafio. Esse mês não dá pra mim participar do desafio. Fique tranquila, porque não é obrigado. Tá certo? Então, agora eu vou deixar pra vocês. Eu quero agradecer, meninas aí do grupo. Muito obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe vocês. E bora crochetar mais. Bora pro próximo desafio, tá bom? Eu conto com vocês. Então, eu vou deixar a foto. Primeiro, dois biquinhos. Das meninas que fizeram os biquinhos. E depois, dos dois tapetes que as meninas que entregaram pra mim. Que ficaram lindos também, tá certo? Então, essas duas peças aqui, ó. É a peça do nosso desafio. Eu espero que vocês gostem. Deixem nos comentários qual bico que você gostou mais. Se você vai fazer esse tapete. Se você gostou desse tapete. Deixem nos comentários aí. Porque as meninas também ficam muito alegres Em lerem os comentários de vocês também, meus inscritos. E se você quer participar. Só clicar aí no link aí. Mandar o e-mail pra mim. E eu vou adicionar você. Não esquece de deixar o seu número e telefone. Juntamente com o DVD. E o seu nome completinho. Tá certo? Ó. Vem seguir as minhas redes sociais também. Você está sendo convidado a seguir tanto o meu Facebook. Quanto o meu Instagram. Segue lá. E eu vou te dar um prazer ter você lá também nas minhas redes sociais. Tá certo? E se ainda não se inscreveu aqui no canal. Não perde tempo. Se inscreva agora. Deixa o sininho ativado. Certo? Já deixa o like aí pra minhas amigas. E bora lá. Vamos ver as fotos dos nossos trabalhos maravilhosos que essas meninas fizeram. E bora se inspirar também. Porque eu não esqueci. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.